Após investigação, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de mandar matar um motorista de caminhão. A suspeita surgiu depois que... Olha essa história, hein? Presta atenção nessa história. Parecia um acidente, mas não era um acidente. A suspeita surgiu depois que o caminhão da vítima foi atacado por dois homens em uma rodovia. Pra se livrar do ataque, o motorista jogou o veículo contra o carro dos suspeitos. Eu converso então com o Alisson Fortaleza, que vai explicar pra gente que história maluca é essa, Alisson. Começou aí aparentemente com uma tentativa de roubo de carga, né? Dois criminosos abordaram esse caminhão, né? Mas na verdade a história é completamente diferente. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde pra você que está acompanhando o Brasil Urgente. E olha, Fabiano, pra começar a contar essa história, eu vou começar lá na madrugada de ontem, que foi quando essa ocorrência ocorreu. Foi quando a polícia rodoviária encontrou um caminhão e um carro batidos. Ambos estavam em chamas na rodovia Júlio Budiski, no trecho de Irapuru, aqui no Oeste Paulista. No local não havia nenhuma pessoa quando a PM chegou. Mas logo em seguida o motorista desse caminhão, um homem de 43 anos, saiu da vegetação que havia ali próximo e ele estava usando essa vegetação para se esconder. Esse motorista informou a polícia que seguia de Irapuru a Santo Expedito, quando um carro que era ocupado por duas pessoas o ultrapassou. O passageiro desse veículo começou a efetuar disfaros na cabine desse caminhão. Inicialmente a polícia pensou que se tratava de uma tentativa de roubo, mas depois de algumas investigações foi concluído que era uma tentativa de homicídio. Ainda de acordo com o motorista, para não ser atingido pelos disparos, ele acabou jogando o caminhão para cima do carro e acabou se escondendo, correndo para se esconder na vegetação. Em buscas feitas pela polícia civil, o dono do carro usado no crime foi identificado e também foi revelado que os ocupantes do veículo teriam sido contratados para matar esse caminhoneiro. O suspeito de ter contratado esses dois criminosos é morador de Pacaembu, aqui do Oeste Paulista. Ele foi detido e permanece à disposição da justiça, Fabiano. Que loucura, hein, Alisson? Então, o motorista achou que estava sendo surpreendido por bandidos que roubam carga, uma carga de tijolos, e os caras começaram a atirar ali para o lado da cabine do caminhão. O motorista, rapidamente, teve a ideia de jogar o caminhão em cima do carro. O caminhão é bem maior, então ele leva vantagem. Aí, na hora que o caminhão bateu, ele correu para o meio do mapa e os caras sumiram. Quando a polícia apareceu ali, ele saiu do mapa e falou, olha, eu sou o motorista do caminhão, tentaram roubar minha carga aí, não sei o que estava acontecendo. A polícia investigou e a verdade era outra, né? Olha só, os caras estavam querendo, era matar o motorista do caminhão. Que loucura, hein, Alisson? Um belo trabalho da polícia civil e um trabalho rápido, afinal, esse acidente aconteceu ontem, na madrugada de ontem. Isso mesmo, Fabiano. E olha, esses dois ocupantes do veículo, que começaram a efetuar disparos contra o caminhão, ainda não foram identificados pela polícia, mas o homem que foi detido pela polícia civil, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Sobre as motivações, a polícia informou que teriam sido motivos passionais, que é quando o crime é cometido motivado por uma grande emoção. É com você, Fabiano. Muito bem, valeu, Alisson. Obrigado aí pelos detalhes. A polícia, esclarecendo o caso, agora vai ter que encontrar os outros dois envolvidos nessa ocorrência, o que era um acidente de trânsito, uma tentativa de roubo de carga, terminou aí com uma tentativa de homicídio, né, por conta aí de... passional, né, por conta aí de relacionamento. A polícia vai continuar investigando. Obrigado.